Bem-vindo à aula da apresentação de vocabulários associados a benefícios de trabalhador. Nessa aula vamos apresentar ou mostrar exemplos de benefícios que trabalhadores geralmente recebem. São geralmente plano de saúde, plano odontológico, horário flexível, férias remuneradas, trabalho em casa, bolsa de estudo, licença maternidade, licença paternidade, licença doença, academia, exercício laboral no trabalho, creche, refeição de graça, vale-refeição, vale-transporte, plano de pensão, seguro de vida, telefone celular, computador e bônus. Quais são os nomes desses vocabulários em inglês? Plano de saúde, chamado de health plan. Às vezes você pode escutar health insurance, mesma coisa, health plan ou health insurance, plano de saúde. Plano odontológico, dental plan. Horário flexível, flexi-time ou flex-time. Feira remunerada, paid vacation, paid vacation, trabalha em casa, telecommuting, ou pode chamar home office, ou remote working. Bolsa de estudo, scholarship, licença maternidade, maternidade, leave, licença paternidade, paternidade, leave, licença doença, sick leave, então tudo é licença que fala aqui, é leave, em inglês. Trabalhadores também, alguns também recebem ações de empresa, ou o que chama de stock options. Exercício laboral chama workplace wellness. Cresce, cresce também chama cresce em inglês, ou child care. Algumas pessoas chamam de day care. Refesão de graça é free mail. Vale refesão mail ticket. Vale transporte, transit pass. Plano de pensão, pension plan, ou pension scheme. Seguros de vida, life insurance. Telefone e celular, mobile phone. Computador corporativo, corporate computer. Bonus, é a mesma coisa, bonus. Então, esses são nomes, esses aqui são nomes em inglês, de benefícios que funcionários geralmente recebem. Vamos repeti-los. Plano de saúde, health plan, ou health insurance. Plano dentológico, dental plan. Orario flexível, flexi time. Failure remunerada, paid vacation. Trabalho em casa, telecommuting, ou home office, ou remote working. Bolsa de estudio, scholarship. Licença maternidade, maternidade, leave. Licença paternidade, paternidade, leave. Licença de doença, seek leave. Assois de empresa, stock options. Exercício laboral chama workplace wellness. Cresce, também pode chamar cresce em inglês. Ou child care, ou day care. Refesão de grassa, free mail. Vale refesão mail ticket. Vale transporte, transit pass. Plano de pensão, pension plan. Seguro de vida, life insurance. Telefone celular, mobile phone. Computador cooperativo chama corporate computer. Bônus, chama bônus. Bônus, então com esses vocabulários em inglês, esse aqui em inglês, você vai usar para completar essa palavra cruzada, para poder lembrar sempre, para não esquecer. Você preenche essa palavra cruzada, com os vocabulários em inglês. Na próxima aula, vamos mostrar como que pode usar esses vocabulários para fumar frases, para poder comunicar. Até a nossa próxima aula.